Música Nessa noite de quarta-feira, 21 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, Subsessão Iguatu, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce, realizaram uma parceria sobre o câncer de mama, dentro da campanha nacional Outubro Rosa, na sede da Subsessão, para um público de mulheres e alguns homens. A convidada e palestrante foi a doutora Sulene Araújo, renomada profissional de Iguatu, na área da saúde feminina. A médica abordou a importância da campanha e falou sobre alguns casos de câncer de mama que passaram por seu consultório. O que é que a pesa é de um público rosa, que a gente escuta tanto falar, e vem de onde? Vem de onde esse movimento, né? Na década de 1990, os Estados Unidos, as autoridades de saúde do país, já muito preocupados com a elevação, a cada dia dos índices de câncer de mama, começaram a fazer trabalho de conscientização, a tentativa de fazer as pessoas participarem, procurarem, buscarem mais, prevenir para que diminuísse o número de câncer de mama. Ela teve a tarde, então, a menina trabalhava com o Ricardo Lando em Angola, que não tinha polícia, né? Naqueles distintos do Santo Claro, quase dava um animal em casa. Então, assim, foi um trabalho alto, e quando era um velhãozinho, a pessoa ia lá na casa dela buscar. E isso, assim, gerou um discurso, porque hoje a gente, graças a Deus, tem tido o seu melhor, muito grande. Você pega lesões para câncer, mas não pega câncer para ver. Então, foi uma coisa muito frutívia, foi da Europa, os países da América Latina, e essas ações educativas também são acompanhadas, eles fazem algumas coisas que chamam a atenção, quer dizer, a gente já vem na televisão e vários movimentos no mês de outubro ficam rosa, aquela eliminação é para chamar a atenção. Tem um grande detalhe para o doutor, porque as pessoas mais preciosas da minha vida têm as mãos do doutor Soleno. Então, a gente vai fazer essa reverência do doutor Soleno. O Cresce, todos os meses, nós temos uma programação, durante um ano, todos os meses, a gente faz uma palestra, uma palestra informativa e uma palestra de qualificação para os nossos corretores. E, pensando assim, a gente teve a ideia de conversar com a UAB, como é que nós pudéssemos dividir esses momentos, essas qualificações. Tanto que outra parceria que nós estamos fazendo, que aí a UAB já tem, é com a Mais FM, né? Todos os meses, agora a partir de dezembro, a gente já vai começar a participar daquele Mais Ação, daquele projeto Mais Ação, que funciona muito bom. Então, é a necessidade de nós mostrarmos à sociedade a importância das nossas instituições.